Olá, boa noite. Eu sou o Marcelo Ribeiro. Na próxima quinta-feira, 29 de outubro de 2020, às 19 horas eu vou oferecer uma oficina no Zotero. Esse aplicativo é muito útil para organização bibliográfica, nos trabalhos acadêmicos, deve ter uma série de possibilidades aí. Para você participar da oficina, eu recomendo que você instale o Zotero antes, né? Então, esse vídeo é para demonstrar como você faz isso num computador como o Windows 10. Indo no seu navegador, até a página do Zotero.org, você vai encontrar, muito facilmente, o caminho pelos botões de download, conduzindo aí ao download do ativo de instalação. Enquanto ele vai sendo baixado, você já pode instalar o conector Zotero, que vai ser muito útil no uso desse aplicativo depois. Ele pede permissões gerais, você pode aceitar, porque isso vai ser fundamental para o bom funcionamento desse conector no seu navegador, ok? Ele também vai ser baixado e instalado no programa. Enquanto isso, o download foi concluído, você pode, então, abrir e dar continuidade, como no arquivo de instalação, dar continuidade ao processo. O assistente é muito simples, né? Você pode seguir com o aumento do padrão mesmo. A customização é muito trivial, né? Porque ele permite. Eu vou só mostrar aqui, tirar qualquer dúvida, né? Você pode escolher a pasta de destinação, se não convém ficar mudando muito mesmo. Você pode escolher se vai criar ícones de pro Zotero no seu desktop ou no seu manual NCA. É recomendável, ao longo dos casos, você pode escolher, e seguir adiante, então, com a sua configuração desejada, e ele vai fazer, então, a pasta de instalação. Enquanto ele faz a instalação, o que você pode fazer também é retornar ao site Zotero, e a parte de login, já registrando uma conta gratuita. Isso também vai ser útil. Basta preencher esses dados, o usuário, o ar que você cria na hora, ele vai ativar a instalação disponível, o e-mail, a confirmação do login, e a senha. A instalação terminou, eu vou continuar por lá, né? Pode não ter feito aí o seu registro, se você continuar com a instalação, ele mesmo vai te direcionar, com o seu navegador, na hora de abrir o aplicativo, né? Pode abrir aqui, e vai te direcionar para essa página de instalações, que é a ideia, a importância de instalar o conector Zotero e de registrar o usuário, o gráfico a Deus, o fluido, os gratuitos de sincronização. E tem mais uma série de guias aqui, parte deles é até de público em português, mas eu vou tratar as possibilidades do aplicativo nessa oficina, que o juizinho está junto com esse vídeo, então basta você se inscrever. Se você tiver feito já a sua conta, você deve vir aqui no meu copo Zotero, na página inicial, que já vai te oferecer essa opção, né? Configurar a sincronização, colocando o seu usuário assim que você criou. Se você não encontrar isso por ventura na sua página inicial, está aqui nos ferramentas, vamos lá, no enditário, preferências, certo? Basta fazer isso, a sincronização vai estar aqui, assim como uma série de outras opções sobre as quais a gente vai falar na oficina. Então, eu vejo vocês na quinta-feira, dia 29. Obrigado.